Olá, tudo bem? Para você que é novo aqui no canal, eu sou o professor Marco Antônio, sou especialista em sexualidade. Eu quero pedir de você tocar você. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se. Se inscrevendo você receberá todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, todos de primeira mão. Estamos postando vídeos diariamente para você manter a sua vida sexual sempre ativa. Portanto, você que gosta de dicas de saúde sexual masculina, se inscreva-se aqui no canal. Também vou pedir, se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Deixando seu like, ajuda muito para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Também deixe seus comentários aqui embaixo. Hoje nesse vídeo eu quero falar com você que está preocupado por estar ejaculando muito pouco. Sem dúvida nenhuma, meu amigo. Essa situação incomoda muito nós aí que somos homens. Primeiramente, é bom deixar claro que é considerado que um homem tem um volume baixo de esperma quando a ejaculação é inferior a 2ml. Pois normalmente o volume de esperma, em casos normais, eles ficam entre 2 até 6ml. O que se equivale basicamente a uma colher de sopa. Portanto, em casos aí onde o volume de esperma é inferior a 2ml, ocorre a hipospermia, que é o reduzido volume de esperma do qual é ejaculado. Porém, o que é necessário aqui deixar bem claro, é que se acaso você se masturba todos os dias, de 2 a 3 vezes, ou mantém uma vida sexual ativa, ou seja, transa todos os dias, isso se torna normal ter o volume de esperma reduzido. Pois o nosso organismo necessita de um tempo para produzir o esperma. E se acaso, como disse anteriormente, você ejacula de 2 a 3 vezes ao dia, o organismo não consegue produzir um alto volume de esperma em um período curto de tempo, sendo necessário um tempo maior para que haja essa reposição. Então, se esse for o seu caso, fique tranquilo, pois isso é normal. E para resolver aí o seu problema, você basta reduzir a quantidade de masturbação e até mesmo aí da prática sexual, que com toda certeza irá se normalizar. Em contrapartida, outros fatores que podem desencadear o baixo volume de esperma. E esses fatores vão desde idades, problemas hormonais, infecções e até mesmo doenças mais graves. Portanto, é necessário descobrir a causa do problema para que faça o tratamento indicado. E os fatores e as condições que podem estar por detrás disso, eles podem ser vários. O primeiro fator está relacionado com a baixa quantidade de esperma, trata-se da idade. Isso mesmo, meu amigo, o envelhecimento natural, à medida que o homem envelhece, especialmente a partir dos 45 ou 50 anos de idade, o volume de esperma vai diminuindo. Isso é algo que pode estar associado a problemas na próstata, pois como sabemos, é bem frequente que os homens nessa faixa etária de 40 anos em diante sofrem com algum problema na próstata, como próstata aumentada, próstata inchada, entre outros. Então, problemas na próstata afetam diretamente no baixo volume de esperma. Então, meu amigo, se acaso você tem algum problema na próstata, o recomendado é procurar um médico. A ejaculação retrógrada parcial também é uma condição que faz com que haja redução no volume de esperma. A ejaculação retrógrada faz com que o sêmio, no momento da ejaculação, ao invés de ir para a uretra, ele passa de uma forma anormal para a bexiga e por isso a quantidade de esperma expulso é bem reduzida. Isso ocorre quando o sêmio, no lugar de sair para o exterior e ser expulso irregularmente, ele acaba indo para a bexiga, ou seja, é como se estivesse enroçando para dentro. Os homens que contam com essa condição, eles podem sentir prazer no ato sexual, sendo, contudo, incapazes de expulsar o sêmio ou expulsando uma quantidade muito reduzida. Isso pode dificultar uma possível gestação, no caso de isso, obviamente, for o seu desejo. Isso acontece enquanto o músculo encarregado de fechar a bexiga não funciona corretamente. Isso pode acontecer devido a danos nos músculos da bexiga causados por cirurgias, danos nos nervos provocados por doença, como a esclerose múltipla ou diabetes mal controlados, ou até mesmo pelo uso de certos tipos de medicamento. A alteração nos níveis hormonais é outro fator que destaca nesse problema, sendo que a testosterona é o principal hormônio masculino e também, portanto, tem um papel importante no volume do esperma. Portanto, quando os hormônios sexuais se encontram em baixos níveis, a tendência é que o volume de esperma também se reduza. E para resolver esse déficit, ou seja, essa baixa quantidade de testosterona, você pode empregar mais hábitos saudáveis na sua vida, com melhor alimentação, prática de exercício físico, ter uma melhor qualidade de sono, e também pode se suplementar com suplementos 100% natural e extremamente eficientes para elevar a sua testosterona. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um suplemento muito eficiente, que com toda certeza irá sanar o seu problema de baixa quantidade de esperma. Bom, a obstrução, pessoal, dos canais ejaculatórios é outro fator de risco, pois nesse caso não permite que as secreções das vesículas seminais cheguem até a uretra. Essa condição pode acontecer por consequência de algum tipo de inflamação ou inflexão nos dito canais, como a prostatite, a varicocele, gonorreia, entre outros. Portanto, esses são fatores bem frequentes de casos de baixo volume de esperma. Bom, pessoal, como viram, essas são as principais causas de baixo volume de esperma. E se você, meu amigo, não identificou com nenhum desses casos, ou se identificou com a testosterona baixa, se esse for o seu caso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição de um suplemento 100% natural. Esse suplemento irá agir proporcionando todos os ingredientes necessários para que elevem seus níveis hormonais e, consequentemente, também aumente o seu volume de esperma. Então, meu amigo, o link está aqui embaixo na descrição. Confira a página desse produto e veja os benefícios que esse suplemento pode promover na sua vida. Para vocês, um abraço. Até mais.